Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal No vídeo eu estou trazendo para vocês antes e depois de Bates Motel Que é uma série que está no ar já faz tempo E ela terminou acho que em 2016, 2017 Isso mesmo, em 2015 Ela contou com 5 temporadas e eu resolvi trazer para vocês Porque é uma das séries que está passando na atualidade na TV aberta Então eu estou seguindo o mesmo rumo dos vídeos anteriores Em que eu faço algum antes e depois de alguma série Ou filme que está passando na TV aberta No dia anterior eu soltei antes e depois de Bates a Feia em Nova York Que é uma novela que começou na segunda-feira no SBT Também soltei meu amigo Dragão O Pequeno Estou Artilheiro 2, Viagem ao Centro da Terra E Sam Cat, que é o mesmo rumo dos vídeos que eu trago aqui no canal Todos eles já contam com mais de 100 visualizações Tem um que já conta com mais de 500 Então eu agradeço a todos vocês que deram esse app no canal Mas ultimamente eu tenho abaixado bastante as visualizações Nós estávamos contando com mais de 5 mil views diariamente Agora estamos contando com apenas 3 mil Então eu peço a ajuda de todos vocês assistindo esse vídeo até o final Clicando no like e compartilhando para os seus amigos Também lembrando de se inscrever no canal E ativar o sino de notificações para não perderem nenhum dos vídeos que eu posto aqui Então sem mais delongas, bora para o vídeo Bates Motel é uma série de televisão americana de drama de terror psicológico Que foi ao ar em 18 de março de 2013 E foi até 24 de abril de 2017 Ela foi desenvolvida pela Carlton Kuz, o Kelly Aaron e o Anthony Cipriano E é produzida pela televisão universal E é de gênero americano para regir a cabo A&E A série é um contemporâneo do filme de 1960 por Alfred Hitchcock, Psico Baseado no romance de Robert Bloch de 1959 com o mesmo nome A série retrata a vida de Norman Bates, Fred Hagmore E de sua mãe Norma, Vera Farmiga Antes dos eventos retratados no filme Embora em outra cidade fictícia, White Piney Bay, Oregon Em oposição a Five Mile, na Califórnia Em um ambiente moderno No entanto, a temporada final adapta vagamente o enredo de Psico Max T. Ariot, Olivia Cooke Estrelou como parte do elenco principal ao longo da série Depois de recorrente na primeira temporada Nestor Carbonell foi adicionado ao elenco principal a partir da segunda temporada A série começa no Arizona com a morte do Mario de Norma Após o qual Norma compra um motel S.C. Fire Localizado em uma cidade costeira do Oregon Para que ela e Norma possam começar uma vida nova As temporadas subsequentes seguem Norman Quando sua doença mental se torna perigosa E Norman enquanto ela luta para proteger seu filho E os que o rodeiam de si mesmo A série foi filmada aos arredores de Vancouver Em Alder Grove, British Columbia ou Columbia Britânica Juntamente com outros locais no Fraser Valley na Columbia Britânica O canal A&E optou por pular um piloto da série Optando por ir direto para a série Encomendando uma primeira temporada de 10 episódios Em 15 de julho de 2015 A série foi renovada pela 4ª e 5ª temporada Tornando-se a série de drama original com o roteiro mais antigo Do Bates Motel A&E na história do canal Os atores principais da série Vera Farmiga e Fred Raimor Receberam elogios por suas performances na série Com o primeiro recebendo uma indicação ao Prime Time Emmy Award E ganhando o Saturn Award de melhor atriz na televisão Bates Motel também ganhou 3 prêmios People's Choice para drama de TV E o prêmio favorito E a atriz de TV a cabo favorita Para Farmiga E o ator Raimor Em 12 de janeiro de 2012 Foi relatado que a A&E estava desenvolvendo uma série de televisão Intitulada Bates Motel Que serviria de prequel para o filme Psico Ou um remake O filme que foi escrito por Alfred Hitchcock O primeiro roteiro foi escrito por Anthony Cipriano Já em março de 2012 Carlton Cuse e Kelly Arryn Se juntaram ao projeto como produtores executivos E roteiristas Cuse aceitou a série dramática Twin Peaks Como uma inspiração fundamental para o Bates Motel Afirmando Nós praticamente roubamos Twin Peaks Se você queria obter essa confusão A resposta é sim Eu amei esse show e eles fizeram apenas 30 episódios Kelly e Aaron E eu pensamos que faríamos as 70 que estão faltando Em 12 de julho de 2012 O A&E deu ao Bates Motel uma ordem direta da série Chris Bacon foi contratado para pontuar a música Para a série em janeiro de 2013 Já em 27 de agosto de 2012 Vera Farmiga foi a primeira a ser escalada Para o papel principal de Norma Lois Bates Em 14 de setembro de 2012 Fred Heigmoor foi escalada para o papel de Norman Bates Nesse mesmo dia Max Dierot foi escalada para o papel de meio-irmão do Norman Dylan Massett Pouco depois em 19 de setembro de 2012 Nicola Peltz foi escalada para o papel de Bradley Martin Um possível interesse amoroso por Norman Finalmente em 20 de setembro de 2012 Olivia Cooke foi a principal integrante do elenco a ingressar na série No papel de Emma DeCore A melhor amiga de Norman O Nestor Carbonell foi escalado para um papel recorrente Como o xerife Alex Romero na primeira temporada Mas foi atualizado para o elenco principal no início da segunda temporada Em julho de 2014 Kenny Johnson Que retornou como irmão de Norma Caleb Carrão Na segunda temporada Foi promovido a uma série regular na terceira temporada Que foi anunciada em 22 de julho de 2016 Na San Diego Comic Con International E também que Rihanna apareceria no papel icônico de Marion Crane Na quinta e última temporada Já nas filmagens da série Uma réplica do set original do Bates Motel Do filme Psico Foi construída em aproximadamente Em uma rua qualquer em Alder Grove, British Columbia O Colômbia Britânica Onde partes da série foram filmadas A casa e o motel originais Estão localizadas na Universal Studios Em Hollywood Em Los Angeles As filmagens de adicionais para a série Ocorreram em várias áreas do metrô Vancouver Incluindo Staveston Cochriton Rochel Bay West Vancouver Fort Langley Em fevere de 2017 Após as filmagens da série O exterior do Bates Motel Em Alder Grove Alder Grove Foi demolido Na transmissão internacional No Canadá A série exibida pela A rede americana A&E Disponível na maioria das empresas canadenses De cabo e satélite Na Austrália A série estreou na Fox 8 Em 26 de maio de 2013 Já no Reino Unido E na Irlanda Estreou na Universal Channel Em 2 de abril de 2014 Na Jamaica Estreou na CVM TV Em 11 de agosto de 2014 No Oriente Médio Estreou na OSN First HD Em meados de 2014 A segunda temporada Estreou em 5 de janeiro de 2015 E já nas Filipinas O Bates Motel Começou a ser exibido Na Jack TV Em 12 de agosto de 2013 Na África do Sul A série estreou na M.net Em 21 de julho de 2013 A série também estreou na Índia No Color Infinite Em 6 de novembro de 2015 E desde maio de 2019 A Netflix Lens-se-se-ou A distribuição mundial Para pelo menos 30 países A NBC Universal Fez parceria com a Hot Topic Varejista americana De mercadorias da cultura pop Para apresentar uma coleção De roupas e acessórios Inspirados no Bates Motel A mercadoria incluindo itens Como os roupons de banho E cortinas ensanguentadas Tornou-se disponível No site da Hot Topic E selecionou lojas Em 18 de março de 2014 A partir de 2018 A mercadoria não está mais disponível No Hot Topic O elenco e personagens principais São compostos pela Vera Farmiga Como a Norma Louise Bates O Fred Heigmo Fez o papel de Norman Bates O Max Tiverat Fez o papel de Dylan Master Meu irmão de Norman A Olivia Cooke Fez o papel de Emma the Code A Nicola Peltz Fez o papel de Bradley Martin Desde a primeira Na segunda e na terceira O Nestor Carbonell Fez o papel de xerife Alex Romero Na temporada 1 E na temporada 2 Até a 5 Como o papel principal O Kenny Johnson Fez o papel de Caleb Caron Desde a temporada 2 Até a 5 E na temporada principal 3 E temporada convidada 4 Agradeço a todos vocês que assistiram Esse vídeo até aqui Se vocês tiverem gostado Deixa bastante like aí embaixo Se inscreva no canal E ative o sininho de notificações Para não perderem nenhum vídeo Que eu posto aqui diariamente Agradeço a todos vocês Que assistiram até aqui Se vocês tiverem gostado Deixem bastante like aí embaixo E se inscrevam no canal E lembrem de Entrar na aba do canal E verem outros vídeos aí Que eu postei recentemente Porque eles estão bem legais E então Sem mais delongas Eu espero vocês No próximo vídeo